E aí E aí Algesur Eu vou dar uma parte nessa basement Uma deline Oh, my God. O que é isso? O que é o Abel Internacional? Banan! Banan! Asiãs are usually are the Banan American Santa are well or and an in in O que é isso? O que é isso?